Agora, a bola vai rolar, hein? Foram mais de 120 dias sem nenhum joguinho aqui no futebol paranaense, né? Mas amanhã, recomeça o estadual. De maneira diferente, sem torcida e com os times mandantes tendo que viajar pra outras cidades. O Choribola vai mostrar pra você como tudo isso vai funcionar. Pega aí. A espera foi longa, mas finalmente está terminando. Foram mais de quatro meses de bola parada no campeonato paranaense. Desde o fim da primeira fase, em 15 de março, não tem jogo no estado e teve muita indefinição. A hipótese de encerrar a competição com o resultado da etapa de classificação foi descartada. E na pressão de concluir o campeonato antes do início do Brasileirão, o desafio é fazer o protocolo de segurança funcionar. É uma atividade comercial, trata-se de futebol profissional e eles possivelmente vão encerrar o campeonato em seis datas. Nós queremos tentar viabilizar isso desde que os protocolos de segurança e de saúde sejam totalmente cumpridos. Isso inclui testagem de jogadores a cada intervalo de tempo, inclui a questão do jogo acontecer sem a presença de torcida, número mínimo de pessoas da diretoria dos clubes. Na Europa, o futebol voltou sem público e com testagens rotineiras para os integrantes dos times em países como Alemanha, Espanha e Itália. No Brasil, não ocorreram grandes problemas no campeonato carioca. Mas no catarinense, as falhas aconteceram e o futebol voltou e parou de novo, pelo menos até o fim do mês. Por aqui, todos os jogadores precisam estar testados até 48 horas antes de cada jogo. E as regras para o dia das partidas são rígidas. Por exemplo, as entrevistas só podem ser de forma virtual, sem repórteres perto dos personagens do futebol. Nesse período aí, bem diferente para todos nós, né? Como nem todas as prefeituras liberaram os jogos, só um dos quatro mandantes vai realmente jogar em casa neste fim de semana. Amanhã, o Cianorte recebe o Operário. O Rio Branco jogará contra o Cascavel em Ponta Grossa também amanhã. No domingo, mais dois jogos. O Paraná manda a partida contra o Coritiba também em Ponta Grossa. E o Atlético vai até Cornélio Procópio enfrentar o Londrina. O time que está na situação mais inusitada para esse retorno é o Rio Branco. O Leão do Litoral tem apenas 14 jogadores à disposição, sendo que dois são goleiros. Cheio de questionamentos e cuidados, o Campeonato Paranaense volta para ser concluído em apenas seis datas em plena pandemia de coronavírus. E aí E aí Tchau.